MÚSICA MÚSICA Nada nos separará Dos laços do teu grande amor De longe ouvimos O amor que chama Paixão profunda Bondade e graça Se derramando É tão profundo Tão imenso e pobre Luz É furioso, poderoso E abraça-nos Só ele pode devolver A vida aos corações O Pai que Seu Filho Nos deu O Filho O Filho que Por todos Morreu E nos derrama Amor e graça E nos convida A sua mesa Estamos Nos alcançando É tão profundo Tão imenso e Cobre-nos É furioso, poderoso Que abraça a luz Só ele pode devolver A vida aos corações A vida aos corações A vida aos corações Os nossos corações Só Ele pode devolver a vida aos dois nos corações É tão profundo, tão imenso e cobre luz É furioso, poderoso e abraça a luz Só Ele pode devolver a vida aos dois nos corações É tão profundo, tão imenso e cobre luz É furioso, poderoso e abraça a luz É tão profundo, tão imenso e cobre luz É furioso, poderoso e abraça a luz Só Ele pode devolver a vida aos dois nos corações É tão profundo, tão imenso e cobre luz É furioso, poderoso e abraça a luz Só Ele pode devolver a vida aos dois nos corações É furioso, poderoso e abraça a luz É furioso É furioso, poderoso e abraça a luz É axe ir similar